E aí, beleza? Eu sou Zarelo Neto e nesse vídeo vou falar sobre profissões que vai te levar a imigrar aqui para o Canadá. Profissões que são mais tranquilos de você encontrar, falando da realidade, já estou aqui há 7 anos no Canadá e vejo de perto a realidade e aqui os empregos que são mais fáceis de você conseguir aí, que tem mais oportunidade. Até mesmo pensando pelo lado das pessoas que são graduadas, já passaram dos 40 e às vezes tem uma carreira no Brasil, para chegar aqui na mesma função é um pouco difícil. Talvez se você for transferido, talvez isso seja uma realidade. Mas eu não tenho experiência, Zarelo. Se você não tem experiência, não tem problema. Mesmo assim, alguma delas aqui, você pode chegar, conseguir uma oportunidade e aí adquirir a sua experiência aqui no Canadá e te levar a imigrar. Não tenha vergonha se você tiver que mudar de profissão, mudar de função, ou até mesmo começar na mesma profissão, mas uma outra função aí mais abaixo. Não tenha vergonha disso aqui no Canadá. Emprego é emprego, cara. Não existe essa palavra subemprego aqui. Emprego é emprego, não importa o que você faça, todo mundo tem que ser valorizado, respeitado. Importante, cara, é o salário que você vai ganhar e aonde você quer chegar. Eu, por exemplo, cheguei aqui no Canadá e consegui um emprego como de shawash, que é lavar prato. Foi a porta de entrada para entrar para o restaurante, começar a trabalhar como garçom, trabalhar ali na cozinha, adquirir experiência. E hoje, toda essa experiência aqui no Canadá, adquirida aqui, está me levando a imigrar. Estou migrando pelo programa Atlantic Migration Pilot, que é um programa que fica nas províncias do Atlântico. Se você não viu o vídeo da minha job offer, na descrição aqui tem o link, ou então nesse card aqui em cima. Assiste o vídeo que está bem interessante. E detalhe, toda essa experiência foi através de um colégio privado. Muitas pessoas têm esse receio. Pô, se eu fizer um colégio privado, será que eu vou conseguir? A experiência de trabalho vai valer para a imigração? Hoje, felizmente, é válido essa experiência. E eu sou prova disso. Outros amigos também que fizeram colégio privado, com a experiência aqui no Canadá, conseguiram imigrar através do programa do Atlântico. É claro, se você for imigrar por um certo programa de imigração, talvez ele não aceite a sua experiência em um colégio privado, ou a sua experiência durante os estudos, talvez ele não aceite. Isso é verdade, como por exemplo, o Ex-Presidente é um programa assim. Mas o programa do Atlântico aceita. E aí eu vou falar algumas profissões que é mais fácil você chegar aqui e já conseguir. Se você tiver experiência, você está pensando em imigrar pelo Atlântico, Uma das formas de você conseguir a sua job offer é tendo a permissão de trabalho aqui no Canadá. Às vezes você tem experiência no Brasil, chega aqui, como as pessoas chegavam antes da pandemia, tem experiência de trabalho, mas o cara não tem permissão para trabalhar. Entrava com visto de turista e ia fazer entrevista, tinha o perfil que a empresa procurava ali para ocupar aquela função, mas o cara não tinha permissão de trabalho. O cara fala, eu não vou contratar você, esperar 4, 5 meses para eu aplicar para a permissão de trabalho e voltar aqui. Não, eu preciso de alguém agora. Então, por isso que é o estudo importante. Pensa pelo lado. Se você quer trabalhar, se você já tem experiência de trabalho, cara, só falta a job offer. Então, pensa aí. Eu vou fazer um colégio público ou um colégio privado, e aí eu vou ter permissão de trabalho e vou atrás da minha job offer, eu consigo. Se você também não tem experiência, se você tem uma experiência no Brasil, mas que é difícil você se encaixar, que é difícil encontrar uma oportunidade, você pode vir para cá através dos estudos e aí adquirir essa experiência aqui no Canadá. Então, se você está pensando em vir através dos estudos, eu posso te ajudar através de uma consultoria gratuita, me manda um e-mail, tem aqui na descrição o e-mail, e vai ser um prazer te ajudar. Escolha aí onde você quer estudar. Se você quer estudar em um colégio privado, em um colégio público, qual é o melhor para o seu perfil, e eu vou poder te mostrar os caminhos aí. Seja aqui no Atlântico, seja em outras províncias do Canadá, no Canadá inteiro, seja colégio privado, colégio público, pós-graduação, curso de inglês, pathway. Então, tudo isso eu vou poder te ajudar aqui agora. Mas eu vou falar sobre as profissões, para você chegar aqui e já ter a profissão certa, já vai direto na profissão. Seja você tendo experiência ou não, se você tiver experiência, melhor ainda. Bom, a primeira profissão é açougueiro. O NOC dele é 6331. Isso daí é o NOC B, e vai te levar aí a conseguir uma oportunidade de migrar futuramente aqui no Canadá. Outra profissão que paga muito bem aqui, e também vai te levar aí a conseguir uma oportunidade, é na área da construção, que é pedreiro, cara. Ele vai ser o NOC B, que é o 7281. E também ali dentro da construção, ali é a pessoa que trabalha com drywall. Isso é muito comum, conheço muitas pessoas que trabalham com isso também, que é o 7284, é o NOC dele. É o NOC B, ambos ali é a NOC B. Um erro das pessoas. Chegam aqui no Canadá com permissão de trabalho, muitas vezes, né? Chegam com permissão de trabalho, conseguem um emprego como drywall, por exemplo. Paga-se bem, vai pagar em... Drywall até que não paga tão bem. Mas se o cara não tem experiência, é possível ele começar a trabalhar nessa área, adquirindo a experiência ali. Mas saiba, se você receber em cash, se o cara te contratar e você for trabalhar e está recebendo em cash, cara, você não vai valer sua experiência. Então é importante, às vezes, você... que a empresa te registre, né? Registre o seu SIM number, que é o seu número aqui de trabalho, que é o seu social insurance number. Então, seja registrado e aí vai valer a experiência aqui, se você trabalhando como drywall na construção. que é, deve pagar em torno de 16 a 20 dólares aí, para começar, né? Mas dependendo da sua experiência, você pode ganhar até mais do que isso. Dentro da construção também é o carpinteiro, as casas são de madeira, que então tem muitas oportunidades. Você pode trabalhar também, montando móveis planejados também, que vai estar dentro dessa profissão, que é o 7271. Esse é o NOC do carpinteiro. Se você já tem experiência, cara, fica fácil você encontrar. Mas uma realidade aqui, um detalhe, está vindo aqui para a província do Atlântico, você é carpinteiro, para você ter uma ideia, eles vão pagar aí 16 dólares a hora para você. Mas só que se você já tem experiência, você vai ganhar 16 dólares a hora, mas você vai conseguir imigrar, porque o cara vai conseguir aplicar para você, para imigrar através do programa do Atlântico. Mas não é um salário alto, 16 dólares a hora. Em Toronto, um cara que é experiente aí, na área da carpintaria, ele vai ganhar de 20 a 35 dólares a hora. Então, ou seja, é bem diferente aí, em relação ao salário. Pensa, as províncias do Atlântico é interessante, custo de vida baixo, mas salário, às vezes, não é tão bom, quanto o Ontario. Para trabalhar em Toronto, a oportunidade de ganhar dinheiro é muito maior, embora o custo de vida seja mais alto, mas vai ganhar muito mais dinheiro. E nada impede também de você estar em Ontario, morando em uma cidade pequena, e trabalhando ali a uma hora de Toronto. Mas não adianta nada você trabalhar, ganhar dinheiro em Ontario, se você não vai te levar à imigração. Então, saiba que tudo tem que ser planejado, para que você tenha aproveitado o seu tempo aqui no Canadá, enquanto está com a sua permissão de trabalho. Outra profissão também é de cabeleireiro, essa profissão também é o NOC 6341, vai te dar uma oportunidade de te levar, a conseguir uma job offer aqui, e emigrar aqui para o Canadá. Outra profissão é soldador, soldador ou NOC 7237, então, se você é experiente soldador, tem muita oportunidade. O pessoal que é da área de solda, sabe que existem vários tipos de solda, então, se você é um soldador específico ali, talvez você consiga uma job offer até mesmo do Brasil. Na verdade, eu conheci uma pessoa que conseguiu o emprego como soldador, não falava inglês tão bem, mas o cara era experiente, tinha mais de 10 anos de experiência, era especializado em um certo tipo de... Opa, tem um mosquito aqui, caramba! Era especializado em um certo tipo de solda, que era raro encontrar, e aí, esse cara, ele conseguiu uma job offer em Quebec, no interior de Quebec. Então, é possível você vir para cá, e aí, já do Brasil, conseguir aí, talvez, um emprego como soldador. Mas tem que garimpar, é difícil. É que eu falo, cara, se você chegar aqui com visto de trabalho, através de um college, é muito mais fácil você seguir aí, se você já tem experiência, você não vai precisar adquirir experiência. Então, soldador é uma excelente profissão, e paga-se muito bem aqui, por sinal. Agora, vamos para a profissão, que é a área da alimentação, que é a área que eu atuo hoje. Hoje eu trabalho na área de line cook, que é o NOC 6322. Então, se você trabalha ali, em um restaurante, ajudando a cortar salada, fazendo a salada, cortando cebola, toda essa função ali, ajudando o chefe de cozinha, é conhecido como line cook. Então, você vai ser o NOC B, e vai te levar a emigrar também. Não é tão difícil você encontrar emprego em restaurantes. Às vezes, você não entra como, diretamente ali, como auxiliar ali de cozinha, ajudando ali na salada. Às vezes, a primeira oportunidade, é como o dishwasher, lavando o prato. Foi assim que aconteceu comigo. E aí, mas ali, você em poucos meses, ali dois meses, você já começa a ajudar o chefe de cozinha, e quando você vê, ele já puxou você ali, para fazer parte da equipe dele, e não fica mais lavando o prato, já muda já, para NOC B aí, que é auxiliar de cozinha. Algumas pessoas têm, têm essa dúvida, têm mandado uma mensagem para mim, Zarelo, mas, é auxiliar de cozinha, que é o helper ali, que vai ajudar na cozinha, e ele é NOC D, cara. Cara, no caso do helper, ele vai se encaixar, é, um dishwasher. Ele é um dishwasher, ele é NOC D. Você tem que ver a job description, que é, é o 6322, entra lá e veja, quais são as funções daquele NOC. O que que descreve? Isso que é importante você analisar. Então, se você é um chefe de cozinha, aí já é o NOC 6321. É um chefe de cozinha, já, é uma pessoa que, ou um head chef, né, normalmente o chefe de cozinha, é o cara que já, tá à frente ali, que já tá fazendo todas as receitas, e tudo mais, quem é dessa área, entende o que eu tô falando. Então, daí já não é 6322, é 6321. Todos esses NOC que eu falei aqui, são NOCs B, e aí você fica pensando assim, pô, mas Arilo, essas profissões, eu preciso ter experiência? Nem sempre, cara, como o Line Cook, por exemplo, você não precisa ter experiência, como o Dry Wall, você não precisa ter experiência pra você conseguir um emprego. E é emprego que, paga-se relativamente bem, é claro que, Line Cook, você vai começar ganhando salário mínimo, então, é um salário alto, o estresse é, é um pouco, pesado dentro da cozinha, mas é possível, aí você conseguir, adquirir experiência, e tá dentro de um NOC pra emigrar. Até mesmo por um programa federal, porque é um NOC B. Mas, eu vou falar duas profissões aqui, que pagam-se muito bem, que você consegue ganhar muito dinheiro, fazer dinheiro, trabalhando pelo menos, 20 horas por semana, que normalmente as pessoas vêm pra cá, fazer um college, e só tem permissão pra trabalhar 20 horas. Como que ela vai pagar a conta dela, trabalhando 20 horas, ganhando salário mínimo? Ela vai ganhar mil dólares por mês, não vai pagar nenhum aluguel dela, se ela mora, por exemplo, numa cidade grande, como Toronto. Como que ela vai fazer? Essas duas profissões, são NOC C, mais pro programa do Atlantic Immigration Pilot, elas se encaixam, que é o garçom, que é o server. Então o server é o 6513, esse é o NOC do server. Qual que é a vantagem de trabalhar como garçom? Não é difícil você encontrar um emprego como garçom, mas é claro, você tem que já ter experiência, se você não tem experiência, talvez você começar com o Buster ali, o Buster é o que vai ajudar a limpar a mesa, e depois sobe pra garçom. Alguns restaurantes tem até o assistente de garçom. Então você vai estar ali como garçom, você vai ter que falar o inglês muito bem, você vai ter que dominar o idioma, vai falar com clientes, você está numa grande cidade como Toronto, Vancouver, tem gente do mundo inteiro, então você vai ter que lidar com sotaques, por isso você tem que dominar o inglês. A vantagem é que você vai ganhar gorjeta, e aí que você vai fazer dinheiro, vai fazer 200 dólares por dia, e aí trabalhando três dias na semana, sexta, sábado e domingo, que é o seu... que você vai poder trabalhar sete horas por dia, vai dar 20 horas, aí dentro das 20 horas, é claro que você trabalhar sete horas por dia, vai dar 21 horas, mas tenta trabalhar no máximo 20 horas ali, três dias, fim de semana, e você consegue fazer pelo menos 500 dólares de gorjeta, mais as horas ali que vai estar pagando salário mínimo, você faz mais... chega a bater uns 3 mil dólares aí no mês. E aí você fala, pô, 3 mil dólares trabalhando 20 horas por semana, como garçom, é possível. Mas também, dentro do restaurante Noxê, é o bartender, que é o 6512, esse é o Nox, se você tem experiência, grande possibilidade de você conseguir um emprego já como bartender, mas é claro, tem que dominar o inglês também, e vai estar no Noxê, e aí conseguir um emprego aqui, nas províncias do Atlântico, através do programa Atlantic Immigration Pilot. Se você já tem experiência, você já pode vir direto para cá, e aí, atrás de uma job offer, dentro dessa função, dentro dessa área. Bom, essas foram as profissões, espero que eu tenha te ajudado, espero que tenha clareado, e saiba, vai vir para o Canadá, através dos estudos, então me manda um e-mail, eu tenho na descrição o e-mail aqui, e vai ser um prazer te ajudar, te mostrar o caminho, através dos estudos, através do college, não adianta bater de frente, falar, eu quero minha job offer, sem fazer college, eu não quero pagar college, cara, se você tem condições de pagar college, você quer adiantar seu tempo aí, em busca da job offer, tem que ter permissão de trabalho aqui no Canadá, e uma das formas é o college, não tem jeito, não adianta você querer correr contra a maré, as pessoas que estão tendo sucesso, estão aqui no Canadá, com permissão de trabalho, e a permissão de trabalho, foi através do college, então seja um college privado, um college público, um college privado, é bom que você consegue parcelar, ainda aí, o valor não é tão alto, então me manda um e-mail, eu vou ter o prazer de te ajudar, vou te dar uma consultoria gratuita, vou te mostrar os caminhos aí, que através do college, para você conseguir chegar aqui no Canadá, e ter sucesso, não perder tempo, já ir direto na profissão, e não fazer como algumas pessoas fez, chegou aqui, fez um college público, ficou 3 anos no PGWP, e não emigrou, por quê? Falta de orientação, bom, eu sou Zé Léo Leto, e até o próximo vídeo, tchau!